E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, é o seguinte, mais um jogo novo pra vocês Bom, primeiramente pessoal, o nome do jogo é Zona Z Ou Zonizi, tá ligado? É um jogo de sobrevivência bem bacana Que saiu aí, há duas semanas atrás Algumas gameplay no Youtube Porém, ainda não tinha nenhuma brasileira, né cara? Não tinha ninguém, tinha trazido ainda Porque o jogo tinha acabado de lançar em APK Porém, agora lançou na Play Store, pessoal Mas não na Play Store brasileira Então, eu vou estar disponibilizando pra vocês o APK Justamente esse APK que eu estou utilizando aqui O mais atualizado do momento, beleza galera? Então já deixa o like pra fortalecer Que ajuda o canal e é muito importante Pro vídeo estar sendo divulgado no Youtube Pra outras pessoas conhecerem também o canal Tranquilão galera? Então vamos lá, pessoal Você pode estar customizando Esse personagem aqui, tá? De acordo com o que você quiser, eu vou pegar esse cara aqui O cabelo dá pra mexer também, bem da hora, né mano? Legal isso aqui Isso aqui também é bacana, eu vou pegar isso aqui, tá? Loiro, ruivo, cabelo preto mesmo Mas com o guino ou feminino, né? Se eu tenho essa opção também de trocar aqui, ó Que isso que é legal, mano Tá vendo? Pegar essa daqui, essa daqui Loirinha, pá Vamos inserir aqui no mapa Galera, muita gente vai falar Pô, Thiago, esse jogo já tinha saído Então, galera, como eu falei pra vocês O jogo saiu um APK há duas semanas atrás, mais ou menos Porém, não foi tão hypado, né mano? Não teve nenhum canal aí Grande, pelo menos que eu vi Trazendo um game pra vocês Então eu tô trazendo aqui Pra quem não conhece o game, mano Baixar e jogar Pelo fato de ter multiplayer Como tá na descrição Os desenvolvedores falaram Deve ser um jogo bem legal E dá pra se divertir bastante Aqui tem uma cutscene aí De começo, né cara? Dá pra ver que o carro Sofreu um acidente, né? No caso, você sofreu um acidente E estamos aqui Dá pra ver que o jogo tem um estilo Meio cartunizado E, mano, não tem como Não falar que lembra muitos jogos aí Que a gente já tá familiarizado aí Que eu não preciso dizer nenhum nome Beleza, pessoal? Bom, a gente bateu o carro A gente tá com essa personagem feminina aqui Então, mate esse zumbi Eu acho que é um tutorial de começo Vamos matar ele no soco aqui mesmo? Beleza? Tá Aqui, galera A gente pode tá fazendo algumas coisas Que seria o tutorial inicial Apanha destroços Vou apanhar destroços Seria ter três madeiras O legal é que o jogo tá em português Isso facilita demais aí o entendimento, né galera? Fica muito mais fácil pra fazer os crafts Tá pedindo pra fazer um machado É só clicar aqui em Craft Fazer um machado aqui Ó, construir Que belezura, mano Vou mostrar pra vocês o layout do jogo Como tá É, cada coisa Enfim Beleza Aqui corte alguns pinheiros, galera Como eu falei pra vocês Tutorial do começo É sempre assim A gente tem que fazer E olha, mano Essa movimentação como tá Tá muito legal Movimentação do personagem em si Ela tá tendo um efeito De quando ela bate na árvore Ela sente, tipo A pressão mesmo do machado Tá ligado? Isso é legal E a árvore também tá com um efeito Muito interessante, pessoal Tá? Eu vou entrar em bastante detalhes Sobre os games que eu trazer agora Pra ficar legal, mano Pra não sempre falar Ah, gráfico bacana A jogabilidade da hora Porém eu vou entrar em Todos os detalhes do jogo Beleza, galera? Bom, pessoal Então vamos lá Layout Tem o alto Né? Como todo jogo de sobrevivência Com câmera isométrica Tem Beleza? Aqui em cima tem o mapa Vocês podem observar Aqui em cima do mapa ali, ó Tem uma espécie de você receber Algum e-mail Algum benefício Alguma coisa Da desenvolvedora Ou até mesmo Diários, né? Prêmios diários Ali em cima você tá vendo Que o MS tá super alto, galera Como eu falei pra vocês O jogo não foi lançado no Brasil Então Esse ping alto é normal, tá? Então você vai sentir Esse ping alto aí Ali Pelo menos em questão numérica Eu não sei se jogando Se você vai sentir essa diferença aí Creio que possa sentir um pouco Beleza? Aqui, galera Você tem como conversar Nas proximidades, né? Que seria com texto Olá Por exemplo Olá, pessoal Tal, tal Tá? Eu vou mandar aqui, ó Eu vou falar na proximidade Quem estiver próximo de mim Tá ligado? Ou em equipe Se eu estiver com equipe Eu posso falar em equipe também Isso que é interessante É... O... Tem um jogo que agora Eu não lembro mais, mano Ele tem essa pegada De você falar no mapa E também falar no global Tá legal, galera? Que eu não tô lembrando mais Agora o nome do jogo Inclusive eu joguei bastante Ele trouxe um pouco De uma série pra vocês também Tá? Aqui, pessoal Eu tenho uma espécie de Criação, né? De qualquer item Na verdade, de casa Craft e tudo Você pode estar construindo aqui, ó Né? Só coletar o recurso necessário Você pode construir Construir madeiras Workbench Mesas de trabalho Enfim, bastante coisa Tá, galera? Aqui seriam os crafts possíveis No momento, pessoal A gente só tem a picareta E o machado Mas tem diversas outras coisas Boné Desde bandagem Umas ferramentas bacanas Aqui Roupas Curas Granada Enfim Tem uma diversidade grande De item aí No momento Aqui seriam todos Aqui seriam só as armas Tá ligado? Armas de fogo Aqui seriam equipamentos De proteção Como roupa Coisas de curas Né, galera? Que ajudam a nós A se curar Aqui, inventário Clica na bolsa Tem a nossa personagem Tá? A gente pode estar equipando Diversos itens aqui Seja capacete Camiseta Calça Shorts Sapato Enfim Tem dois bolsos adicionais Que a gente pode estar Adicionando as coisas também Aqui a gente pode colocar Ou o machado aqui Ou aqui Beleza Então a gente pode usar O machado como arma Ou como item secundário Beleza Então tem espaço Para duas armas Logo de cara Mais dois bolsos adicionais Aqui para a gente colocar Algum tipo de cura Beleza, galera? E aqui são os bolsos Desbloqueados Conforme a gente consegue Alguma mochila Creio eu Tranquilo? Ah, e nossa sede Né, vocês viram aqui Deixa eu voltar para vocês Nossa sede Nossa fome E também nossa vida Né, não é novidade Para ninguém A gente está nível 2 Player 12, 4, 6 Né, 12, 4, 2 Dá para a gente alterar isso aí E depois a gente vê Tá? Ali em cima Experiência, galera Dá para ver aqui A gente clica Tá? A gente receberá Uma recompensa De experiência aqui Quando sobreviver Por 30 minutos Ou mais Então é algo diferente Aqui, pessoal Está vendo? Esse gay arce Seria o nosso stealth Né, seria um modo De ir agachado Que está muito interessante Também, beleza? Tá, agora Chega de delonga Vamos dar um pouco Pelo mapa Aqui tem uma espécie De caixa de correio Onde a gente vai receber Algum item Alguma coisa diária Né, mano A gente pode estar Coletando aqui também Isso do Day of Tomorrow Aqui, pessoal Tem uma oficina A picareta Deixa eu ver se tem Um item suficiente Para fazer Tá faltando pedra Eu venho aqui Pego pedra Para a gente fazer Deixa eu pegar rapidão Aqui, ó Para a gente completar Essa missão da picareta Aqui tem umas coisas Para a gente construir Conforme a gente Sobe de nível Desbloquear nível 15 Esse aqui é quanto? Qual nível é isso aqui? Deixa eu ver Esse aqui não está falando Que nível é Então, no momento A gente não pode mexer Aqui 4 de 10 4 espaço Se a gente clicar aqui A gente consegue Coletar alguns recursos Inclusive isso aqui, ó Pegar e levar tudo Tá Ordenação rápida Legal Então, pessoal Então a gente consegue Guardar alguns itens Aqui nesse baú, mano Tem espaço de 10 itens aqui Ó, esse taco de golfe aqui De golfe não De, de, de Como é o nome isso aqui? É golfe, né, mano? É verdade Tá, aqui a gente desbloqueia Nível 5, tá, pessoal? A gente pode construir Essa mesa aqui de trabalho Para a gente fazer Algumas coisas Vamos coletar pedra Que está mandando coletar Desbloquear nível 9 Então as coisas aqui A gente vai desbloqueando Conforme a gente sobe de nível Nível 7 Então, praticamente, pessoal Está tudo destruído, entendeu? A gente tem que ir jogando E ir construindo Beleza? Vamos coletar umas pedras aqui Para a gente fazer a picareta Que é o próximo objetivo nosso Lembrando, galera Se vocês quiserem uma série Comente Que eu vou trazer No segundo canal, né? Eu estou devendo Diversos vídeos lá Tá, eu vou trazer Para vocês Já uma renca de vídeo É, começando Diversas séries aí De jogos Que eu já trouxe aqui No canal principal Para vocês Que eu estou devendo, né, mano? Tem a horta A gente pode estar construindo Enfim Saindo A gente chega muito perto Que a gente sai, ó Não quero sair no momento Quero conhecer mais um pouco o mapa Aqui está falando Que tem uma parada Para a gente fazer Faça uma picareta Mineira Construa piso São missões, pessoal Para a gente fazer E a recompensa A gente vai ser aqui, ó Kit médico E calcário também A gente ganha Conforme a gente faz missões Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Só pegar isso aqui Que está mandando pegar Quebrar, aliás, né, mano? E a gente vai fazer, pessoal Fazer o seguinte A gente vai sair lá para fora Né? Sair para dentro É impossível Para a gente conhecer outro mapa Que eu sei que vocês estão Bem curiosos Para ver como é lá fora E aqui está, pessoal Mapa global Tá? É a nossa base Bases próximas aí Alguns mapas também Isso aqui seria Uma espécie de bunker Né? Base militar Que a gente vai visitar aí Se a gente começar a série No segundo canal Porém eu estou devendo Diversas séries para você lá Então tem que começar Uma de cada vez aí Então vai ter bastante Coisa interessante Tá, galera? Beleza Vamos Vamos para cá, velho Aqui é o quê? Deixa eu ver isso aqui Casa do vizinho Nível 10 Então a gente não tem como ir Vamos nessa floresta aqui Para a gente conhecer Para ver como é Tá? Tem espécie de energia também Creio eu Conforme a gente fazer a moto Também vai ter A opção de dirigir, né? Isso aí É inevitável Com certeza E chegamos aqui E o jogo está com um gráfico Muito bonito Esse gráfico cartunizado Dá para ver o efeito Aqui do brilho, né mano? Como se fosse de noite Tem um zumbi coxo aqui Vamos pegar ele na porrada, mano Eu estou sentindo um pouco De delay Quando você bate no zumbi Tá ligado? Eu acho que é Por causa do ping Como eu falei para vocês Você sente um pouco de delay Você bate Depois que o zumbi Leva o golpe Tá ligado? Mas isso aí Não afetará a sua gameplay Em hipótese alguma Beleza? Vamos coletar tudo aqui Tampinha de garrafa Não sei para o que Mas vamos pegar, né mano? Vamos ver se encontra Algum jogador, galera Porque Como eu disse para você Na descrição Está dizendo que o jogo Já está online Ou seja Você consegue encontrar jogador Assim como no outro live Lembrei, pessoal Outro live Eu já trouxe Uma com os gameplay Aqui no canal Estava esquecendo dele Ele é a mesma pegada Você entra no mapa Você consegue encontrar Outros jogadores Farmando Tá ligado? Eu não sei se tem mapa PVP e mapa não PVP Então eu não sei Se a gente chegar aqui E encontrar um jogador Pode matá-lo Ele pode matar a gente Eu não sei Tá? Só sei, pessoal Que dá para encontrar Players aqui, mano Beleza? Vou matar esse zumbi aqui Rapidão A gente subiu de nível 200 de XP Tem uma armadilha aqui, cara Eu vou pisar para ver Ixi, mano Ó, galera Tem que tomar cuidado Com a armadilha, então, mano Beleza, galera Vou coletar isso aqui Mais tampinhas de garrafa A gente está fazendo A reciclagem aqui Nesse mapa, na verdade Tá ligado? A gente não está Catando nada de útil Tem um veado aqui, ó Opa, galera Olha ali o capitão gancho, mano Mafioso Zumbi mafioso Deixa eu matar ele aqui Beleza, matamos Já veio outro aqui, mano Para atrapalhar a nossa vida Matamos, beleza Vou coletar isso aqui dele Para ver Tampa de garrafa Vamos pegar esse loot Para ver Placa Né, galera Essa placa aqui tem Notelive Vocês lembram muito bem Parafuso Eu vou deixar isso aqui Cipó Vou pegar isso aqui, mano Não é possível mover itens Itens Ou seja Eu tenho que excluir É isso mesmo? Tá Eu vou comer isso aqui E o item sumiu Claro que sumiu, mano Veio o malucão E pegou meu item, galera O que eu falei para vocês Multiplayer Aqui, ó O cara foi E pegou meu item, mano E aí, rapaz Não dá para bater negro Tá vendo, pessoal? Não tem como Tá isso aí O cara está aqui, ó Luteando geral Roubou meu item Vou ver se dá para pegar Ah, tem mais um cara aqui Me ajuda a sair daqui Sou ferido Isso aqui é um boot O alvo não existe Isso aqui é alguma missão, galera Aleatória Que tem para a gente fazer No mapa, tá ligado? Como eu falei para vocês É multiplayer sim Você viu que o cara entrou Pegou meu loot Você está vendo que tem relevo No mapa também Algo diferente Mas é isso aí, galera Se tiver que ter gostado Da gameplay, mano Um joguinho bacana Lembrando Se vocês quiserem Comente que eu trago No segundo canal Como eu falei para vocês Eu estou gravando aí Alguns vídeos já Para trazer no segundo canal Já de uma vez só Iniciando diversas séries De Lost É o Fall World Esse próprio jogo aqui também Muita gente está pedindo Para ele voltar com o Ark Então tem diversos jogos Para trazer aí No segundo canal Tranquilex, pessoal Um forte abraço Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do jogo, mano Se gostou Não esqueça de compartilhar O vídeo Se inscrever no canal E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo